Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Vamos que vamos, titio, valeu Oliveira, obrigado pela participação aí, legal. Nossa, doutor Joey Vader, nosso ilustríssimo convidado de hoje, chegando uma galera aqui. Alguém poderia, por favor, me sinalizar se estão me ouvindo bem aí, se o som está bom, se está alto? Doutor Rui Soares, da WeLight, está aqui conosco também, a gente teve um super papo sobre Neuralighting com o Rui. Neide 6 e também nessa linha de iluminação, saúde, Catarina da Espiralho, olha só chegando, gente. Nossa, e esse papo com o Joey e com esse público, hoje a coisa vai ser memorável, né? Espero a participação de todos aí. Obrigado pelos que estão sinalizando, doutor Rogério Gaspar chegando, Grazi conosco. Olha uma galera aí, perfeito, obrigado pela indicação aí de quem está mandando certinho, Oliveira disse que está ótimo, parece que está um pouquinho abaixo, vamos tentar aumentar um pouquinho aqui para todo mundo ouvir bem, acho que agora foi. Pessoal, vamos começar a dialogar sobre a noite de hoje. Hoje a gente vai falar de um tema que sempre me pareceu muito propício, muito relevante, que é falarmos sobre os neuromitos, né? Hoje a gente fala muito em neurociência, neurociência aplicada e aplicada a isso, aquilo, a essa área, aquela área. Nós próprios na arquitetura nos utilizamos dela e a gente vem com a neuroarquitetura, o neurodesign, o neurolighting e a gente percebe que existe uma certa superficialidade em alguns comentários e ao mesmo tempo às vezes existe também, não de uma forma maldosa, mas muitas vezes por uma má interpretação de alguma leitura ou de alguma proposição que foi feita, passa-se a discorrer a respeito de uma determinada temática da neurociência que não condiz efetivamente com a sua realidade ou com a sua aplicação. Então hoje eu convidei uma pessoa muito querida por mim, que é o professor Joey Vader. O Joey é um profissional extremamente reconhecido no país, fora do país. O Joey tem uma carreira internacional que baliza tudo aquilo que ele fala, as experiências dele, ele é do mundo business, do mundo corporativo, inclusive ele é um dos percursores de trazer os estudos da neurociência para o mundo do corporativismo, para a compreensão da gestão de pessoas, gestão de processos. Ele vai se apresentar melhor do que eu poderia fazer aqui, mas ele já fez, ele presta consultoria em diversos países, para empresas de gigantesco porte, para áreas institucionais também. E o Joey no Brasil ele é um dos neurocientistas mais reconhecidos e um profissional extremamente buscado e referendado nessa área. E eu achei por bem ele participar aqui conosco. O Joey também gentilmente participa do NeuroArc, o selo, né? Que a gente está em breve vindo com o livro, participações especiais do Joey também no livro. E eu julguei por bem trazer esse diálogo com ele justamente para que a gente pudesse ter esse norte, né? Para que a gente pudesse levar ao público e que não ficasse uma situação que, ah, é um arquiteto que estuda neurociência, traz para arquitetura e está falando determinadas coisas. Então vamos embasar isso com quem realmente é do Universo, com quem realmente trabalha com isso. Então eu vou buscar aqui o Joey, Joey Vader, para que ele possa, junto conosco, participar aqui. Aqui está ele, doutor Joey Vader. Vamos aguardar ele para o Joey. Ó, o pessoal já reconhecendo ali o Joey. Vamos aguardar. Doutor Joey Vader, seja muito bem-vindo, Joey. Olá, Luri. Olá a todo mundo que está acompanhando a gente aí essa noite. Boa noite. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com você. Honrado. Honrado eu. Só vou ajustar minha câmera um pouquinho, Joey. Honrado eu e tenho certeza que todos que estão aqui conosco hoje também. O Joey, além de tudo isso que eu comentei, é um grandissíssimo colega no IPOG. Nós coordenamos cursos lá e o Joey também. Agora, numa novidade que a gente está preparando, a gente está fazendo um certo suspense, Joey, em relação à novidade que nós estamos preparando. E o Joey está totalmente envolvido nessa novidade que em breve chegará aqui para vocês. Joey, eu fiz uma apresentação apenas simbólica sua. Eu queria que você trouxesse um pouquinho mais dessa sua experiência, pudesse relatar a todos nós aqui um pouco disso, dessas suas inúmeras experiências. Eu acabei de comentar que você presta consultorias no mundo inteiro, em diversos setores. Então, eu queria que você falasse um pouquinho assim, só para a gente poder balizar isso, e depois a gente comece a entrar na neurociência, nos vídeos. Enfim, por favor, Joey. Muito bem. Bom, eu comecei a trabalhar com consultoria no ambiente corporativo no ano 2000. Então, nós estamos chegando aí a 20 anos de trabalho em consultoria no ambiente corporativo, atuando nas áreas de estratégia, perspectiva probabilística, gerenciamento de crise e inteligência. Sempre foram minhas áreas de atuação em consultoria. E em 2001, um ano depois que eu tinha começado, eu comecei a perceber que, em alguns casos, aplicava-se as ferramentas adequadas, tinha-se um processo estabelecido ferramental em termos de gestão, técnicas de gestão, mas havia uma dificuldade para a organização dar sequência à mudança que era implementada no processo de consultoria. E eu comecei a me frustrar com isso entre 2001 e 2002, eu comecei a ficar muito frustrado, porque, embora estivesse aplicando corretamente as técnicas de gestão, as ferramentas, as metodologias, os frameworks, eu observava que muitas organizações tinham dificuldade de seguir com o novo modelo implementado, de fazer o processo de transformação para melhoria de performance, mesmo já tendo verificado que o novo modelo era melhor. E aí, eu fui identificar as causas, por que isso acontecia. E eu descobri o básico do básico, que organização não muda se as pessoas não mudarem. E mudar processo gerencial, implantar ferramentas, software, isso é muito fácil. Promover mudança, alinhamento, propósito, engajamento das pessoas em processo de mudança, exige muito mais. Então, foi aí que eu fui buscar conhecimentos que pudessem dar base para a promoção da mudança e do alinhamento de propósito com as pessoas nas organizações. E aí, em 2001, final de 2001, para início de 2002, eu me interessei em estudar mais sobre neurociência, sobre o funcionamento do cérebro, fui procurar profissionais que eram pesquisadores na área, fui procurar neurocientistas para aprender com eles, fui procurar cursos. E de lá para cá, eu integrei a minha prática na consultoria, no ambiente empresarial, no marketing, nos negócios, na estratégia, o ferramental técnico, os frameworks, as metodologias de gestão, por um lado, e o conhecimento sobre o funcionamento do cérebro, a relação do sistema nervoso central, as decisões, emoções, e como as pessoas se engajam, se motivam para a tomada de decisões, e como a gente pode integrar esses conhecimentos para criar um ambiente mais saudável, de performance sustentável, nas organizações e no dia a dia das pessoas. Então, eu comecei a minha história estudando sobre neurociência, lá em 2001 para 2002, e de lá para cá, quanto mais eu estudo, mais eu descubro que preciso estudar. Nós estamos falando do cérebro, que é o órgão mais complexo do ser humano, uma das estruturas mais complexas que o ser humano já estudou em todo o universo, e nós ainda estamos longe de entender, na completude, tudo o que acontece no cérebro humano. A cada dia que passa, devido ao trabalho de neurocientistas muito importantes, dedicados, que estão passando décadas em laboratórios, fazendo pesquisa de base, a gente tem avançado um pouco. E a cada avanço desse, há revoluções acontecendo em diversas áreas do conhecimento, na arquitetura, no design, na engenharia, na medicina, na tecnologia, enfim, em várias áreas que são impactadas pelo desenvolvimento do conhecimento sobre o funcionamento do cérebro humano. Perfeito. John, esses dias nós conversávamos, nós estávamos em uma reunião, e você usou uma frase, uma expressão que me marcou de uma forma ímpar. Nós estávamos falando justamente disso, que é o que nós vamos entrar hoje, nos neuromitos, em que algumas pessoas tendem a simplificar algumas coisas. Então, temos duas vertentes. Uma vertente é simplificar para que seja mais compreensível, inteligível a quem nos ouve, mas às vezes tenta simplificar por dizer que é simples. E você usou uma expressão que eu achei fantástica, que você disse assim, se o cérebro fosse simples, nós não teríamos condições de explicá-lo, porque justamente se ele fosse um elemento completamente simples, a gente não teria todo um raciocínio aprimorado para chegar a isso. John, nessa sua trajetória, desde 2000, onde você começou a fazer isso, você pegou essa mudança de incorporação de nomenclatura. Você já vinha trabalhando com uma coisa que era um estudo de neurociência aplicado ao meio corporativo, a negócios, a business, a marketing, e aí você foi pegando, mas você tinha isso como uma proposição, mas depois o mercado veio trazendo suas nomenclaturas. Bem no meio disso, você pegou o neuromarketing, o neurobusiness, essas inserções todas, né? Essa chegada da nomenclatura, como que isso foi recebido nesse universo que você já participava? Bom, isso é muito importante, porque nós estamos falando de neuromitos, né? Mitos que surgem a partir de conceitos que são disseminados sobre o funcionamento do cérebro. E parte desses mitos, alguns deles que ficaram bastante conhecidos, eles surgiram exatamente da adoção dessa nomenclatura. Por quê? Nós tivemos um período em que o conhecimento científico sobre o cérebro começou a ser mais disseminado. e começou-se a entender que haveria uma possibilidade de aplicação prática em diferentes áreas com grandes ganhos e também com grandes riscos, porque tem as questões éticas envolvidas quando se estuda o funcionamento do cérebro e se aplica em determinadas áreas, como marketing, por exemplo. Profissionais que já atuavam nestas áreas e que perceberam, alguns profissionais, e que perceberam grandes oportunidades de negócio pela movimentação que se estava tendo sobre a nomenclatura de neurociência, muitos profissionais, ao invés de ir buscar o conhecimento científico sobre o funcionamento do cérebro que poderia ser aplicado às suas áreas, só trocaram os nomes nos slides. Então, profissionais, por exemplo, que eram da psicologia do consumo, ou do consumidor, mudaram o nome e falaram neurociência aplicada ao consumo, mas continuaram ensinando psicologia. Eu acredito que tem dois erros muito importantes. Primeiro, é uma injustiça e uma outra área de conhecimento. Psicologia é uma área específica de conhecimento, tem suas interfaces com a neurociência, mas neurociência é uma ciência de base que dá fundamento para fármaco, para medicina, para engenharia de computação, para arquitetura, para negócios, também para psicologia, principalmente para algumas áreas que têm maior afinidade, outras áreas da psicologia têm uma afinidade maior até com a filosofia do que com a neurociência. Mas quando um profissional pega um material que é de psicologia do consumo, desenvolvido por psicólogos, dedicaram décadas para estudar o consumidor, aplicando ferramentas de psicologia e não de estudo de funcionamento do sistema nervoso central e apresenta aquilo como neurociência, ele acaba disseminando um conceito errado. Então, nós tivemos profissionais de mercado, por exemplo, que eram profissionais de, e isso aconteceu muito, de programação neurolinguística. Desculpe atrapalhar você, mas a PNL foi, acho que, um dos grandes booms da neuro chegando em qualquer coisa. Isso. E a programação neurolinguística, quando começou lá na década de 70, nos Estados Unidos, ela foi baseada em trabalho de psicoterapeutas e não em estudo de funcionamento do cérebro. Então, ela tinha muito mais proximidade com a hipnose e com algumas áreas de psicoterapia em específico, mas não há nenhuma base daquela época dos criadores da programação neurolinguística terem estudado o funcionamento do cérebro. Então, não há essa conexão naquela época. Agora, posteriormente, pode ter alguém fazendo pesquisa, mas não há publicações significativas sobre isso. Só que quem já trabalhava com programação neurolinguística trocou de nome, mudou o nome do slide, falou, olha, agora é neurociência, o que é uma injustiça com os profissionais de programação neurolinguística, que tem profissionais seríssimos, bons, e que sabem o que estão fazendo e que tem o seu lugar no mercado e que tem o seu lugar na aplicação também. O que é importante é ser justo, dar a César o que é de César, o que é da psicologia é da psicologia, o que é da neurolinguística é da neurolinguística e o que é da neurociência é da neurociência, que pode, inclusive, explicar coisas da psicologia e da neurolinguística. Mas é preciso separar isso. Então, parte dos mitos foram criados alguns profissionais fazerem essa transição mudando só o nome. E aí, muita coisa que foi apresentada como neurociência não era neurociência. Ou seja, poderia até ser explicado por neurociência se fosse fazer pesquisa para descobrir o que estava acontecendo no cérebro quando se fazia determinados comportamentos, quando se tinha determinadas atividades. Mas aquilo não era especificamente neurociência. Então, parte dos mitos surgiram daí também. Porque as pessoas começaram a falar de coisas que já existiam trocando rótulos, causando uma injustiça com os profissionais que desenvolveram aqueles modelos e também causando confusão, muitas vezes, no público ao qual essa comunicação se dirigia. Então, esse boom de marketing da neurociência, do funcionamento do cérebro, causou essas reações que trouxeram também muitas confusões. Perfeito. E um dos movimentos que a gente percebe nisso é porque todas as pessoas, todos os profissionais que, de uma forma ética, de uma forma correta, se dedicam a estudar a neurociência. Por exemplo, nós aqui falamos muito sobre neuroarquitetura. E a gente sempre estabelece a seguinte linguagem. Olha, não somos neurocientistas, nós somos arquitetos que estamos estudando sobre a neurociência, pegando inúmeras referências seríssimas da área para podermos trazer isso para o nosso universo. E aí a gente sempre comenta também o quanto a neurociência é multi ou, às vezes, até transdisciplinar, no sentido de que ela pode se conectar a inúmeros saberes. Basta você conseguir fazer essa relação. Eu julgo que aí também houve muita disseminação ou de má interpretação de algumas coisas, e aí, portanto, passa-se a falar sobre outras, ou, muitas vezes, é através de uma leitura superficial. Aí eu julgo que eu entendi e aí eu repasso essa informação. Uma das coisas que a gente mais vê, e aí a gente começa a entrar aqui nos neuromitos, é se falar assim, eu vou usar uma expressão muito cotidiana, mas se fala à torta e à direita sobre o córtex pré-frontal, sobre a amígdala. Então, existe uma tentativa de uma compreensão simplificada de algo que é extremamente complexo. Entrando nessa questão dos neuromitos, como que você vê essa questão de quando fala-se de uma forma simplificada e, às vezes, levando para uma interpretação não tão correta dessas questões das partes do nosso cérebro, lembrando que existe um encéfalo e o cérebro está inserido nele, mas também essa questão de o que faz, como faz isso de uma forma um pouco superficial. Fala um pouquinho aí, entrando nos neuromitos em relação a isso de hoje. Muito bem. Eu gosto de lembrar aqui as separações entre as áreas de atuação para a gente entender isso. Primeiro, dar crédito aos neurocientistas. Eu sou um especialista em neurociência. O meu foco é aplicar a neurociência, buscar o que os neurocientistas estão produzindo de conhecimento, identificar o que eu posso levar para a minha área de atuação, que é desenvolvimento de pessoas, desenvolvimento de negócios, criar um ambiente de performance saudável e sustentável nas organizações, que é a minha área. Então, eu quero fazer essa conexão. Por isso, eu fui fazer parte de grupo de estudo e pesquisa em neurociência, aplicado ao ambiente corporativo, cada ciclo de estudo com 10 meses, com profissionais de diferentes áreas, curadoria de neurocientista, formando grupo de estudos também para continuar os trabalhos, 10 meses de estudo cada ciclo, por fazer pós-graduação em neurociência e comportamento, diversos cursos. E eu gosto muito de lembrar aqui que eu tenho uma mentora em neurociência, que é a doutora Carla Tieta, que é neurocientista. Então, o neurocientista... Joey, se eu não atrapalhar você um pouquinho, fazendo um parênteses, sempre que posso, também falo da Carla com muito carinho, ela também está envolvida no livro, e eu acho que é uma grande referência para todos nós, a seriedade dela e a forma como ela traz esse quesito e o modo muito flexível que ela enxerga essa inserção em outras áreas e sempre respeitando não entrar nessas áreas. Ela cita que realmente pode, mas a gente vê muito o comportamento e o posicionamento ético dela de, enquanto neurocientista, fornecer a base que nós precisamos, mas ela sempre comenta existem as conexões, mas eu não vou entrar lá, esse já é o seu universo. Então, é uma postura muito ética, só para validar o discurso sobre ela. Desculpe que eu interrompido você. Tranquilo. E aí, para a gente entender, o neurocientista dedica décadas de sua vida a estudo e pesquisa. Neurocientista, ele vai para o laboratório, ele vai produzir conhecimento científico, vai fazer publicação de artigos científicos, de resultados de pesquisas, isso leva anos de trabalho muito duro, incerto, porque você, quando inicia uma pesquisa, você não sabe qual será o resultado. Então, agora, há pouco tempo, eu estava conversando com um neurocientista do ISP Áustria, que é como se fosse o MIT da Áustria, Instituto de Tecnologia da Áustria. Ele é físico, isso é uma coisa importante também. Boa parte dos neurocientistas são da área de exatas, são matemáticos, são físicos, são engenheiros, tem engenheiros de computação, tem advogados, neurocientistas. A formação de base dele, ou seja, a graduação, foi a base. Mas, a partir daí, essas pessoas vão buscar mestrado, doutorado, especializações, pós-doc, para se tornarem neurocientistas, para o laboratório. E eu, conversando com esse neurocientista do ISP, que é um físico, ele estava concluindo uma pesquisa de dois anos. Durante dois anos, ele ficou desenvolvendo um sistema de realidade virtual, treinando ratos, fazendo cirurgias nesses ratos, para expor uma área específica do hipocampo, e treinando os ratos, depois com uma placa metal, com uma lente sobre a cabeça, fixado sobre um microscópio de fotômetro, durante o percurso do rato em um labirinto, para estudar o funcionamento de sinapses relacionadas à orientação espacial que são geradas no hipocampo. Dois anos de um trabalho extremamente específico, para publicar um paper que deu base para o pós-doc dele, para ele continuar a pesquisa. Essa pesquisa de base dele, pode ajudar, daqui a alguns anos, desenvolver um medicamento para o Alzheimer, para pessoas que têm problemas de orientação, pode ajudar a gente nos trabalhos de arquitetura a desenvolver ambientes que ajudem as pessoas a se orientarem de uma forma mais agradável, sem que elas percebam por que estão se sentindo bem e se orientando daquele lugar. Então, o neurocientista está lá no laboratório, como a doutora Carla está há décadas, no laboratório lá na Santa Casa de Misericórdia, como a Suzane Orculano está lá nos Estados Unidos hoje. Então, nós temos os neurocientistas dedicando as vidas à ciência, ao laboratório, à pesquisa, produzindo um conhecimento e nós temos a possibilidade de buscar esse conhecimento e trazer para a aplicação, fazer a conexão com a nossa realidade. Então, tem que ter um cuidado muito grande, porque nós estamos lidando com questões muito complexas. O cérebro humano é extremamente complexo. Então, falando sobre essa questão das pessoas falarem assim, de uma maneira muito tranquila, ah, é o córtex pré-frontal, ah, é a amígdala. Eu gosto de lembrar de uma fala da própria doutora Carla Tieto, em um dos cursos que eu fiz com ela, em que ela dizia que tem gente falando isso, fala, ah, o córtex pré-frontal isso, o córtex pré-frontal aquilo, só que a pessoa não sabe o que é córtex, não sabe o que é pré e não sabe o que é frontal. Então, é preciso estudar bastante. Então, esse conhecimento está disponível, nós podemos levá-lo para a prática, é preciso ter disposição para buscar nas fontes corretas, verificar se alguém te disser alguma coisa sobre o funcionamento do cérebro, busque as fontes. Quem foi que foi o pesquisador, onde está publicado, qual foi o artigo científico, qual foi o periódico, se for um livro, quais são as referências daquele livro, qual é o histórico do profissional. Acho que esse é um ponto muito importante para que a gente possa se proteger desses neuromitos. E aí nós temos uma separação também importante, por quê? Por um lado, nós temos os neuromitos que surgiram dessas transições talvez não muito honestas, de profissionais que só trocaram nome para vender mais, enfim. E por outro lado, também tem as pessoas que pegaram a base de conhecimento mais antiga e continuaram replicando aquilo sem se atualizar, porque toda a ciência ela continua evoluindo. Isso é um ponto muito importante. Se nós formos olhar para a neurociência mesmo, se a gente olha para a Grécia Antiga, nós tínhamos lá as discussões entre o cardiosentrismo e o encefalocentrismo. Então nós tínhamos filósofos que acreditavam que a mente estava no coração e tínhamos filósofos que acreditavam que a mente estava no encéfalo, no cérebro. Por exemplo, Aristóteles era cardiocentrista, agora Hipócrates era encefalocentrista, que aliás ele identificou a questão da lateralidade dos hemisférios que só foram descobertas já no início do século XX. Quer dizer, nós estamos falando de um período de mais ou menos 400 a.C. daquela época para cá, no Renascimento, nós tivemos uma evolução muito grande, mudou-se muita coisa, porque os artistas, arquitetos, essas pessoas começaram a fazer dissecação de cadáveres para entender de anatomia, Michelangelo, Da Vinci, para fazer pinturas mais realistas. No período do Renascimento isso foi muito importante. Depois, no século XVIII, nós tivemos o choque da razão, René Descartes, trazendo o dualismo com a ré cogita e a ré extensa, separando a mente do corpo. Hoje, sabe-se que, pressionado pela igreja naquela época, com medo da Inquisição, ele separou para que ninguém dissesse que ele estava colocando o espírito dentro do corpo, queria separar as coisas. E depois tivemos mais evoluções. Imagine que no século XIX, nas faculdades de medicina, se ensinava frenologia do Franz Gall. A frenologia foi uma abordagem em que se olhava a, digamos assim, a morfologia externa do crânio e acreditava-se que se determinada área do crânio fosse mais saliente, a pessoa tinha um determinado traço de personalidade. Então, fazia-se medidas, mensurações no crânio da pessoa e verificava a morfologia, lugares que eram mais sobressalentes e, com isso, acreditava-se que era possível mapear o comportamento e a personalidade da pessoa, como se o cérebro, ao crescer, fizesse uma extensão, empurrasse o crânio. Hoje nós sabemos, e naquela época até já se sabia disso, que o cérebro humano é uma gelatina, quase. Como é que ela vai forçar um osso para fora para mostrar uma saliência? Mas isso era ensinado no século XIX na faculdade de medicina. Então, outro ponto importante para a gente se proteger dos neuromíticos é atualização, continuar estudando, verificar as datas em que foi publicado, se aquilo já foi atualizado, se houve confrontação, porque a ciência ela evolui a partir da confrontação, a partir do questionamento, do teste, da dúvida. Então, é bom para a ciência que não se tenha fé, mas que se busque evidências. E isso faz com que a neurociência também evolua. Então, um dos pontos importantes para o arquiteto que quer aplicar a neuroarquitetura é ele se manter atualizado, estudar, procurar as fontes corretas, porque continua evoluindo o conhecimento. Então, esses são pontos também importantes para a gente discutir sobre a origem de neuromíticos. Perfeito. Isso que você comentou de buscarmos as bases, de sabermos onde a gente busca, e aí a gente tem considerações que vêm de longo prazo e que evoluíram, ou que vêm de longo prazo e hoje acharam um respaldo. Por exemplo, o experimento que você comentava do rato, sobre como ele percebia ou movimentar-se no labirinto, são estudos como esse que hoje embasam uma técnica que neuroarquitetura nós chamamos de wayfinding, que tem a ver com o nosso GPS mental. E na década de 70 nós tivemos um importantíssimo arquiteto que já fazia toda uma leitura urbana dos espaços urbanos para que a gente pudesse identificar como que as pessoas andavam na cidade. Os estudos dele não foram direcionados ainda naquela época para ambientes internos. Hoje o wayfinding é utilizado tanto para o meio urbano quanto para os espaços interiores, principalmente na área corporativa, como que você orienta as pessoas dentro do espaço. Então essa relação é uma relação extremamente importante de nós termos. Você, Joiki, vive o mundo da neurociência em diversas camadas e agora você começa a viver também no mundo da camada da arquitetura, do design, da iluminação conosco nesse time que nós estamos montando para essa proposta que eu falei que a gente está trazendo como uma surpresa para as pessoas. O que você poderia nos trazer de conhecimento assim, pessoal? Isso aqui é mito, não falem, não repliquem. Na verdade, o linguajar é outro ou a ideia e a filosofia é outra ou a interpretação está equivocada, na verdade a interpretação é outra. O que você poderia trazer sobre o que você mais encontra nesse cenário? Ok, vamos falar sobre alguns neuromitos famosos. Vamos lá. Lembrando que esse é um tema bastante discutido no mundo inteiro, a questão dos neuromitos. A Society for Neuroscience, que é a entidade que reúne os principais neurocientistas do mundo, ela tem um portal chamado Brain Facts, Papos do Cérebro. E uma área do portal, que é uma das áreas mais acessadas, é neuromitos. Então, são tópicos desmistificando, destruindo neuromitos. A Sociedade Britânica para Educação e Neurociência, que dissemina o conhecimento de neurociência nos países de língua inglesa, na Inglaterra principalmente, também tem um portal só para tratar de neuromitos e promove eventos com neurocientistas falando para a comunidade para discutir esse ponto que é muito importante. Então, primeiro, saber o que estuda a neurociência. O objetivo da neurociência é entender como que o conjunto de sinais elétricos e químicos através dos circuitos neurais vai dar origem a como nós percebemos o mundo à nossa volta, como nós pensamos, aprendemos, sentimos, lembramos, nos comportamos e tomamos decisões. Então, se algum desses elementos a pessoa considera importante para ela, vale a pena entender um pouco sobre como que o cérebro funciona, porque é isso que a neurociência estuda, como que o conjunto disso dá origem ao que nós chamamos de consciência. Então, são elementos que têm uma complexidade muito grande. E aí, talvez, o primeiro neuromito importante a ser destacado e que surge como a reação de pessoas que vêm de outras bases de estudos sobre a mente, sobre a psique, é que algumas dessas pessoas dizem, olha, mas estudar comportamento ou tentar explicar o comportamento humano, a tomada de decisão, as emoções, baseado no estudo fisiológico do funcionamento do cérebro, é muito simplismo, né? É simplificar demais, reducionismo demais. Quem fala isso provavelmente nunca leu uma linha sobre neurociência, porque, vamos entender, o cérebro tem aproximadamente 86 bilhões de neurônios, aliás, quem mapeou o número correto de neurônios do cérebro foi a neurocientista brasileira, Suzane Herculano, então nós temos 86 bilhões de neurônios. Cada neurônio desse pode ter, se for uma célula de porquim, já ter um milhão de dendritos, cada dendrito desse pode fazer várias conexões, cada conexão dessa feita pode significar um novo padrão aprendido. Agora, essas conexões que chegam aos trilhões combinam memória, valência emocional, padrões comportamentais que são repetidos e reforçados, experiências positivas e negativas, tudo isso ao mesmo tempo num complexo funcionamento elétrico e químico que nós estamos há anos de entender ainda na sua totalidade. Se alguém disser que essa complexidade é muito simples para explicar comportamento humano tem alguma coisa muito errada, porque nós não encontramos nada no universo conhecido ainda que tenha esse grau de complexidade. Portanto, não dá para falar que isso é simplista. Esse é o primeiro neuromito. E aí nós temos alguns, eu até selecionei alguns que eu considero bastante famosos, processos, né? Então, por exemplo... Por favor, Jair, por favor. Os mais vitorescos possíveis. É, você usa só 10% do seu cérebro. Isso é um neuromito muito conhecido. Você diz, não, você só usa 10% do seu cérebro, você tem muito mais o que usar do seu cérebro. Hoje, os estudos de neuroimagem, os exames de neuroimagem, com o avanço da tecnologia, da ressonância magnética, voxel e outros, nós descobrimos que não é bem assim. Porque em diversos momentos, o nosso cérebro usa diferentes estruturas ao mesmo tempo. Então, não tem um momento que a gente está usando só 10% do cérebro. E o cérebro sempre é usado na sua totalidade, porque é necessário naquele momento. O que nós podemos ampliar com o desenvolvimento é o número de conexões. Aprender mais desenvolver novas conexões, trabalhar novas valências, aumentar os nossos recursos, a nossa potência para lidar com o mundo, criar novos padrões. Porque se a gente for olhar aqui sobre como, para que o cérebro humano serve? Isso é uma pergunta muito interessante. As pessoas sempre falam, olha, para controlar o resto do corpo, o que também não está errado. Nós temos um sistema autonômico, nós temos um sistema digestivo, um sistema circulatório, um sistema respiratório, acontecendo o tempo todo e o cérebro controlando isso. Qual é a parte do cérebro que controla o sistema autonômico, o sistema respiratório, o sistema digestivo, é uma parte pequena. O nosso cérebro evoluiu muito, cresceu muito, a ponte de não caber no nosso crânio, porque por isso que o cérebro nosso tem aquela aparência toda empurradinha, dobradinha, é porque ele foi crescendo, chegou um ponto em que ele não coube mais no crânio e ele foi dobrando sobre ele mesmo para caber no crânio. se você dissecar um rato num laboratório com todas as condições de segurança e todas as questões de ética envolvidas, você vai ver que o cérebro de um rato é lisinho, ele não ficou enrugado, não ficou dobrado, porque ele coube no crânio, ele cresceu o suficiente para o que o rato precisava. Nós temos um cérebro que cresceu muito. Agora, por que ele cresceu muito? Porque basicamente o nosso cérebro está o tempo todo recebendo sinais sensoriais do ambiente, interpretando o que está acontecendo, fazendo comparações com as nossas memórias e os pesos dessas memórias, antecipando o que vai acontecer em seguida e dando a melhor resposta comportamental para garantir sobrevivência e preservação da espécie. Isso quer dizer que quanto mais padrões a gente cria, a gente amplia os nossos recursos, amplia a nossa potência para lidar com as situações. Então, nós temos um espaço muito grande. Mas isso não quer dizer que hoje nós estamos usando 10%. A gente sempre está usando o cérebro todo. Só a gente não está usando muito bem. Mas tem que usar melhor. Se a gente aprende mais, a gente desenvolve novos padrões. Então, se usa 10% do seu cérebro, nós temos exames de imagem mostrando que isso não é verdade. Um outro, muito disseminado, é que você tem um hemisfério direito criativo e um hemisfério esquerdo racional. E aí, tem um aspecto importante. Alguns desses neuromismos, eles podem ser, no campo da filosofia, do silogismo adistotérico, nós podemos dizer que eles são, sem a conotação pejorativa para a pessoa que usa, eles são falácias. Porque na base, o que é uma falácia? Uma falácia é quando você pega argumentos, elementos que são verdadeiros, e usa eles combinados para tentar provar a validade de um composto que não é verdadeiro, de um resultado que não é verdadeiro. porque a base de se dizer que nós temos um hemisfério direito e um hemisfério esquerdo é que há uma lateralização de funções. Tem coisas que são funções que estão mais no hemisfério direito ou no hemisfério esquerdo, e isso é verdade. Mas isso não tem nada a ver com ter um hemisfério direito criativo e um hemisfério esquerdo racional. Os estudos mais recentes sobre criatividade são do doutor Elkonon Goldberg, um conjunto de estudos mais recentes, neurocientista russo residente nos Estados Unidos, extremamente respeitado. Ele tem um livro publicado recentemente, Creativity, só falando sobre o funcionamento do cérebro, e ele apresenta um estudo de metadados com dezenas de artigos científicos, alguns centenas deles, mostrando que a teoria de que nós temos um hemisfério direito criativo e um esquerdo racional não é validada nos estudos. Porque, na verdade, o processo de criação, a criatividade, envolve diferentes áreas do cérebro em diferentes fases, tanto no hemisfério direito quanto no hemisfério esquerdo. E aí tem mais um aspecto importante. Tem um processo que envolve a novidade, o novelty, como ele gosta de dizer, quando eu estou criando algo novo ou quando eu estou me adaptando a algo novo em que eu tenho que manter foco atencional, o lobo frontal e aí o tal do córtex pré-frontal que eu tenho que manter foco atencional. Tem áreas do cérebro ali, o córtex anterior singulado que vai fazer a conexão ali do que é importante e relevante para o foco atencional para algo novo que exige atenção e vai ativar muito mecanismos que estão no hemisfério direito enquanto eu estou criando procedimentos. Só que esses procedimentos tendem a rotinizar e na medida em que eles rotinizam eu vou diminuindo a ativação da parte frontal do cérebro e do hemisfério direito e a rotinização já ativa mais o hemisfério esquerdo. Então, é um processo contínuo, é um fluxo contínuo o processo de criação ativando diferentes áreas do cérebro e não só o hemisfério direito ou não só o hemisfério esquerdo. E nós temos dezenas de artigos científicos publicados em periódicos importantes mostrando isso. Não vale a pena a gente verificar. Um outro aspecto também é a teoria do cérebro primo que teve muitos adeptos principalmente nos anos 90 mas é uma teoria que surgiu lá nos anos 50 até os anos 70 e tem inclusive um artigo bastante interessante para quem quer conhecer as bases disso na página da Universidade de Yale em específico na página da Faculdade de Medicina da Universidade de Yale um artigo escrito pelo Dr. Peter Fairley Dr. Peter Fairley escreve de uma maneira muito elegante muito educada sobre o Dr. Paul McLean que é o criador da teoria do cérebro trino basicamente a teoria do cérebro trino que falava que nós temos um cérebro reptiliano depois o sistema líquido depois o córtex e que eles tinham ativações isoladas e tinha um tipo de relação que representava o estágio evolutivo de cada uma dessas áreas ela era baseada numa teoria numa hipótese que o Dr. Paul McLean tinha que o córtex cerebral só surgiu num estágio muito avançado de evolução toda a base teórica dele para que fosse montada a teoria do cérebro trino era uma hipótese ele não tinha testado essa hipótese mas ele tinha uma hipótese de que o córtex cerebral tinha surgido num estágio muito avançado de evolução e a partir daí as outras estruturas tinham papéis distintos o que se sabe hoje é que tem estruturas correlatas ao córtex em peixes e insetos ou seja essas estruturas sempre existiram é claro que houve uma evolução mas a evolução foi tudo ao mesmo tempo agora juntas e o funcionamento das áreas diferentes do cérebro também acontece integrado então por exemplo na teoria do cérebro trino era muito comum pessoas afirmarem que a emoção era uma coisa vamos falar assim burra que a emoção atrapalha tudo e que quando a emoção está ativada a razão perde e de novo tem a questão de onde vem o fato e de onde é a base científica hoje nós sabemos que existem eventos chamados de sequestros da amígdala que quando há um estímulo de risco muito forte e a pessoa assume um modo um modo zooperante de reação de fight freeze or flight ocorre que isso não tem nada a ver com a emoção ser burra é uma questão de base de sobrevivência para situações de grande ameaça porque na verdade nós sabemos hoje e aí eu recomendo um livro muito importante que é o cérebro executivo do doutor Elkonom Goldberg e quem tiver facilidade de leitura em inglês pode ver The New Executive Brain que é a versão atualizada o segundo livro que ele lançou onde ele apresenta de uma forma muito didática de uma forma muito estruturada a base da pesquisa do doutor Richard J. Davidson que é um outro neurocientista importante da Universidade Lewis Cousin PhD em Psicologia em Harvard que mostra que é impossível para nós tomarmos decisões que nós chamamos de racionais sem usar o balizamento da valência emocional isso quer dizer que na tomada de decisão que você considera mais racional você está usando como substrato a valência emocional esperada da consequência da decisão você só consegue tomar decisões que nós chamamos racionais usando o sistema emocional inclusive o doutor Elkonom Goldberg apresenta casos clínicos de pessoas que tiveram as estruturas emocionais do cérebro danificadas em acidente e que elas tinham dificuldade imensa de tomar uma decisão simples se vai tomar uma água ou um suco casos clínicos que a pessoa passa o resto da vida sendo acompanhada por médicos então o nosso cérebro é muito complexo e funciona tudo ao mesmo tempo agora portanto a teoria do doutor Paul McLean do cérebro trino embora ela tenha um sex appeal muito forte e aí entra naquilo que você disse porque ela explica de uma maneira simples às vezes até metodológica exatamente e o que é interessante é porque o estudo o artigo escrito lá na universidade de Yale na faculdade de medicina o doutor Peter Perley ele conheceu o doutor Paul McLean ele fala que parte disso era da personalidade dele porque o doutor Paul McLean era uma pessoa muito enfática ele era muito persuasivo então ele apresentava a hipótese dele de uma forma que convencia as pessoas muito fortemente principalmente quem não era do meio científico e essas pessoas foram as pessoas que disseminaram muito essa teoria durante aquele período então não é assim a teoria do cérebro trino ela tem várias falhas fundamentais a premissa fundamental dela de que é baseada no fato que o córtex teria surgido num estágio muito tardio da evolução ela está equivocada e logo faz ruir uma série de elementos mas se você for olhar lá fala de sequestro da amígdala de uma outra forma e isso é verdade então tem pontos ali por isso que a gente considera uma falácia mas sem a pejoratividade sem acusar uma pessoa apenas no sentido de significado desse silogismo porque tem elementos verdadeiros no processo e depois por favor perdão antes de passarmos para o próximo neuromito eu queria fazer uma consideração aqui que apareceu que foi do Rogério Gaspar o Rogério também é nosso colega professor no IPOG e o Rogério também é um profissional que vem se dedicando muito ao estudo da denunciência e tradução para 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 enfim e aí ele comenta aqui não vou ler a minha toda mas ele comenta que por um grande período e aí só porque você falou do sequestro da amígdala acreditou-se que o sequestro ele era exclusivamente para emoções negativas sobrevivência medo e hoje já há estudos indicando que também pode ser propositivo esse sequestro né você você tem alguma alguma referência nesse sentido o que acontece é o seguinte a amígdala cerebral que é muito conhecida muito falada igual o córtex pré-frontal uma estrutura que as pessoas falam muito dela ela ela recebe os estímulos e ela calibra quais estímulos são de alta intensidade a alta intensidade desse estímulo pode ser de uma valência positiva ou negativa a questão é que é um estímulo de alta intensidade que dispara uma resposta para estímulos de alta intensidade então é mais complexo do que parece realmente não é apenas para emoções negativas é para emoções de alta intensidade que pode causar essa reação então a valência pode ser positiva ou negativa mas a intensidade é muito forte e aí causa essas reações esse aqui é o ponto agora é bom nós estamos vendo várias participações de amigos aqui né temos o Oliveira Júnior recomendando uma bibliografia muito importante que é do doutor Eric Kandel Eric Kandel ganhou o prêmio Nobel o livro dele Princípios de Neurociência é um livro fundamental para vilar para neurociência eu não recomendo ele para iniciar né então nós temos ele é bem denso ele é bem denso isso temos inclusive um livro da doutora Carla falando sobre falando sobre o funcionamento do cérebro uma viagem para neurociência que vai ajudar muito para quem está querendo entrar nesse caminho com uma base científica sólida apresentada de forma didática mas o livro do doutor Eric Kandel para quem quer aprofundar e usar também como material de consulta para os temas é bom lembrar que é um livro de mais de mil páginas denso científico uma discussão eu tenho esse livro estava estudando ele uma discussão com um amigo que é médico e ele me disse que aquele livro do doutor Eric do livro do Eric Kandel o princípio de neurociência não é estudado na graduação de medicina ele é estudado nas especializações de neurologia de neurocirurgia porque ele é um nível o nível dele é muito aprofundado é uma base científica muito sólida tivemos também a participação do Ricardo falando que a frenologia já foi usada para justificar racismo segregação racial é verdade isso aí é uma parte triste da história porque muitas vezes pega-se elementos falsos de falsa ciência e usa-se isso de maneira muito torpe de maneira muito vil para justificar atos criminosos então isso acontece sim são elementos importantes e tem uma pergunta aqui também da Ana que está fazendo uma comparação entre os resultados de pesquisas neurocientíficas através de questionários validados e equipamentos e técnicas de funcionamento cerebral bom quando você vai aplicar questionários aí é um universo à parte porque primeiro eu tenho que saber qual é o construto por trás do questionário porque o questionário tem que ser construído com base em um construto uma base teórica então dependendo da base teórica por mais bonito que seja o questionário ele não vai dar resultado nenhum validado porque não tem um construto fundamentado um outro aspecto é verificar se esse questionário teve uma validação estatística porque existe um processo de validar estatisticamente a aplicação de um questionário tem outros casos em que o questionário em si ou o instrumento que é usado ainda não foi alvo de uma pesquisa que faça uma verificação da base do seu construto e ele pode estar trazendo informações importantes mas ainda não temos essa referência científica que dá fundamentos a gente tem indícios então o que é muito importante é verificar qual é o construto o que está por trás do questionário qual é a base científica e como que ele foi criado e validado isso não quer dizer que um questionário que está sendo usado e que você não tem um construto ou uma validação estatística uma pesquisa científica séria base para fundamentar aquele questionário não quer dizer que ele esteja equivocado o que quer dizer é que talvez ele ainda não tenha sido não tenha passado pelo crime de uma pesquisa científica para entender o que ele está medindo efetivamente então tem que se separar qual é tem questionário espetaculares então é preciso saber do que se trata qual é a base qual é o construto por trás e eu acredito que os questionários são muito usados em acessamentos no ambiente empresarial desenvolvimento de negócios e na área de psicologia nos testes psicológicos lembrando que só pode aplicar teste psicológico quem é psicólogo porque essa é uma atividade restrita aos psicólogos então nessa área de testes ou de acessamentos o que vai valer muito é o que está por trás do teste qual a base científica como ele foi desenvolvido como ele foi validado e a partir daí você tem condições de avaliar e tomar decisões sobre qual desses questionários você vai usar mas eu acredito que tanto a neuropsicologia que é a área da psicologia que estuda os testes psicológicos quanto os pesquisadores da área de acessamento para a área empresarial de negócios só tem a ganhar em fazer uma aliança com o estudo de neurociência porque hoje nós estamos evoluindo em tecnologia que nos permite investigar o que está por trás daquele construto estudando o funcionamento do sistema nervoso central então eu acho que deve haver uma sinergia entre os estudos com exames de imagem com eletroencefalograma de alta resolução com todos os equipamentos que nós temos hoje evoluindo com conectomas com equipamentos de alta tecnologia que nos permitem analisar o funcionamento do cérebro humano enquanto as coisas estão acontecendo e comparar com o construto desses questionários isso vai fazer evoluir muito tanto a área de assessment quanto a área de neuropsicologia e alguns pesquisadores da área já estão fazendo essa conexão Oi é incrível que quando o papo é bom evolui você acredita que a gente está meio próximo do fim e o que eu estou mais vendo aqui é pedidos de parte 2 então você já prepara sua agenda aí porque eu não vou deixar ninguém na mão e é um assunto que precisa vir à tona mesmo como a gente está próximo ao fim eu queria que você pegasse mais alguns desses neuromitos aí para a gente tentar passar um pouquinho mais dessa informação e já fica espero que você aceite já fica aqui o convite para uma fase 2 em neuromitos 2 será um prazer eu gostaria antes de finalizar falar sobre um ponto que é criticamente importante para a gente entender a praticidade de aplicar a neurociência na arquitetura na engenharia no ambiente de negócios no desenvolvimento de pessoas há um neuromito ainda sólido em algumas áreas da sociedade de que o nosso cérebro depois de completamente formado depois de adulto ele não mais se modifica a não ser que você sofra uma lesão ou tenha alguma doença cujos sintomas ataquem o funcionamento do cérebro então nesse neuromito nós teríamos um cérebro que quando ele está completo formado o que acontece por volta dos 20 21 anos de idade que o nosso cérebro termina de se formar a partir daí ele não se modificaria mais a não ser que houvesse uma lesão ou um problema hoje nós já sabemos que isso não é verdade o nosso cérebro tem uma característica chamada de neuroplasticidade então ele tem a capacidade de se modificar durante toda a nossa vida inclusive há um estudo que ficou famoso da Universidade de Stanford no ano passado mostrando em que eles tinham indícios de que uma pessoa com 93 anos de idade tinha criado novos neurônios esse ainda é um estudo polêmico porque os métodos usados para identificar a criação de novos neurônios ainda estão sob validação então há diferentes maneiras de se verificar isso mas já se há um consenso de que isso realmente acontece nós temos dificuldade ainda de medir a criação de novos neurônios mas que isso acontece já há um consenso na comunidade científica principalmente neurônios na área do hipocampo que é uma área importantíssima que é a área que cria novas memórias no bulbo nasal e nas amígdalas nessas áreas principalmente já se registrou em diferentes estudos com diferentes métodos a criação de novos neurônios mas não é só a criação de novos neurônios neuroplasticidade é muito mais isso que isso é a criação de novas conexões e o fortalecimento de algumas conexões e enfraquecimento de outras por que que isso é importante para nós porque isso é que nos mostra a base fisiológica de funcionamento do cérebro que nos permite mudar comportamento evoluir padrões então isso é muito importante porque o nosso cérebro está aparelhado para fazer isso não quer dizer que é fácil mas é possível e hoje eu gosto muito da visão do doutor Richard J. Davidson como eu já disse aqui chefe do departamento de neurociência na Universidade do Wisconsin PhD em neurociência e psicologia pela Universidade de Harvard um neurocientista muito respeitado muito conhecido publicações na Nature Science e que ele diz que a base para que a gente possa aplicar a neurociência que mostra que é possível é a combinação entre a neuroplasticidade capacidade do nosso cérebro se modificar de acordo com as experiências a epigenética que é a interação já ia comentar isso a interação da genética com o ambiente com as experiências a expressão ou não dos genes e as grandes vias duplas que existem entre o encéfalo e o resto do nosso corpo e o resto do nosso corpo no encéfalo isso quer dizer que o nosso cérebro tem a capacidade de mudar mecanismos fisiológicos no nosso corpo e o nosso corpo tem a capacidade de mudar estados no nosso cérebro é uma via de mão dupla e aí a arquitetura é muito importante porque a arquitetura impacta muito fortemente nos sentidos e ao impactar nos sentidos ela muda o estado mental da pessoa ela muda a calibração da experiência emocional e a predisposição da pessoa para determinados comportamentos ou determinados tipos de decisões também pode ser beneficiada ou prejudicada isso quer dizer que existe um campo enorme para se trabalhar neuroarquitetura por exemplo para causar mais bem estar para melhorar a performance das pessoas para diminuir o estresse para melhorar a produtividade para causar uma série de reações que a pessoa quer ter na mente e no cérebro e que podem vir nessa via de mão dupla por meio das experiências que são proporcionadas pelo ambiente e aí em duas vias o que é muito importante para a arquitetura porque não só o ambiente interage com a pessoa mas ele interage com as outras pessoas que estão conectadas com ela e nós sabemos por exemplo que emoção é uma coisa altamente contagiosa eu diria que emoção é mais contagiosa do que a covid-19 nós temos estudos inclusive da área psicologia que é preciso registrar do Barsat que é um pesquisador muito conhecido em que ele desenvolveu um modelo para mostrar o contágio emocional como que isso ocorre modelos estatísticos então se você tem um ambiente uma estrutura em casa você tem a família sendo impactada positivamente e cada indivíduo que é impactado positivamente pelo ambiente ajuda a impactar positivamente no indivíduo da rede dele agora imagina isso gera que tem a ver com os neurônios espelho também acaba fazendo um ciclo ali também então o potencial da neuroarquitetura de impacto no bem-estar na performance das pessoas no desenvolvimento dessas pessoas imagina a neuroarquitetura usada para um ambiente de ensino a neuroarquitetura usada para um ambiente doméstico para um ambiente de trabalho para um ambiente comercial e você criar relações que vão gerar resultados exponenciais porque não é só o ambiente interagindo com o indivíduo é o ambiente interagindo com todos os indivíduos que interagem entre si potencializando esse impacto então nós temos um campo exponencial para atuar na neuroarquitetura na aplicação da neurociência na construção dos ambientes na composição dos ambientes na arquitetura no design de interiores na iluminação na escolha de cores formas então tudo isso é uma base a ser utilizada e aproveitada que abre um mercado exponencial para os profissionais que querem atuar nessas áreas Perfeito Joey nós já estamos nos aproximando aqui já começamos a entrar em contagem regressiva mas antes de agradecer a sua participação eu queria já deixar aqui o convite a você para que a gente tenha aí a parte 2 desse neuromitos e fazer um comentário que em relação aos estudos da neurocultura a questão que você mencionou muito bem agora com esse perfeitamente embasado sobre a neuroplasticidade e aí a gente vem com esses comportamentos que podem vir já tem estudos que trazem a epigenética envolvendo isso como você colocou começa a mostrar de uma forma científica e não apenas amostral mas científico quanto o ambiente pode ser um gerador desses impactos inclusive na arquitetura comercial se trabalha muito existem alguns materiais publicados a respeito do próprio ambiente dependendo da conformação emocional que você está vivenciando naquele momento ele pode até vir a induzir ou a estimular um daqueles sequestros da amígdala que é uma das coisas que o neuromarketing que o branding por aí a fora acabam buscando aquele impacto e que tem a ver também com essa questão que hoje se fala muito de duas linhas que se trabalha com resposta rápida e resposta mais lenta a gente tem esses movimentos então é um grande abarcado e quando a gente fala de coisas multiplurais é assim que acontece Joy muitíssimo obrigado pela sua participação obrigado de coração pelo aceito ao convite fico convite para a parte 2 obrigado a todos que estiveram aqui conosco a Carmen estava aqui conosco a Carmen siga lá do IPOG beijão para a Carmen também e aí pedir para que você já se disperse que a gente já está em contagem regressiva olha muito obrigado pelo convite estou à disposição para a gente continuar o papo como você disse quando a gente está falando sobre algo que a gente gosta o papo flui é muito bom e eu quero lembrar para todo mundo que está assistindo a gente que nós podemos nos apropriar do conhecimento científico o conhecimento científico sobre o funcionamento do cérebro está disponível se a gente busca nas fontes corretas faz as verificações adequadas nós podemos nos beneficiar muito deste conhecimento como diversas áreas no mercado já estão aproveitando há muito tempo e aí Obrigado.